Oi oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal Como que vocês estão? Espero que estejam bem Já vai deixando o like que ajuda bastante o YouTube a reconhecer os nossos vídeos, tá bom? Ao YouTube indicar pra mais pessoas assistirem Me siga no Instagram que tá passando na telinha, gente Eu fico bastante tempo por lá também e eu vou amar muito ter você lá no meu Instagram, tá? E é isso meus amores, vou mostrar meu dia de hoje pra vocês E vou fazer uma faxina na cozinha, tá? Após almoço que tá precisando E é isso meus amores, vamos lá comigo E eu vou amar ter muito vocês aí no meu vídeo de hoje E é isso meus amores, eu vou mostrar o que vocês estão aqui O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 E aí 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 Estendi as roupas, gente, ó Tudo estendidas E parece que, ó, o tempo tá pra chuva Ai, se caiu uma chuvinha, olha, olha, parece que tá pra chuva Que delícia, gente, ó, ó, que delícia, né, que delícia, né, né, que aqui na máquina tá terminando de... E aí Vou colocar vocês aqui, desligar a tomada aqui, porque morro de medo de enfiar a mão na máquina tendo, ela estando na tomada, né? Eu vi uma reportagem que aconteceu um acidente, aí eu tenho medo, sabe? Eu vi uma reportagem que aconteceu um acidente, aí eu tenho medo, sabe? Essas aqui no tanque é de cama, aí eu não vou colocar pra bater junto, cara, que galinha que canta alto. Não vou bater junto aqui, ó, vou ver se tem mais algumas, mas eu creio que é só essas aqui mesmo, gente, pouquinho. Vou colocar só no nível 2 mesmo, porque no instantinho enche, né? E vou lá estender essas aqui, ó. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Troquei de lugar, gente, olha só, coloquei o meu apoio aqui, né, a minha mesinha de apoio aqui, porque a gente vai cozinhar, fazer alguma coisa, então eu preciso de um apoio para poder apoiar as panelas. E aqui, ó, do ladinho do apoio, eu coloquei, ó, o fogão. Eu achei bem bacana, foi até sugestão de um comentário de algum vídeo que eu até esqueci. Coloquei assim, ó, que eu acho que ficou bem mais bonitinho, ficou mais clean, né, mais clean que fala. E essa, esse pote de tempero meu aqui, gente, ele tá imundo, imundo. Eu quero tirar um dia para poder colocar ele, para faxinar ele, sabe? Tirar ele, desfregar bem esfregadinho, né? Eu não sei se eu deixo aqui, ó, sem cortina ou se eu compro aquela de rendinha, aquela de rendinha, né, para colocar aqui assim, para ficar bem fofurento. Aqui, olha só, como que ficou. Bem legalzinho. Ficou assim, ó. E aqui do lado de cá, gente, ó, ficou assim, ó. A batedeira, porque ela não cabe lá do outro lado. A airfryer e o micro-ondas. Depois eu vou tirar um dia e organizar isso aqui, ó. Por enquanto vai ficar assim, ó, porque eu tenho que tirar um dia e organizar também. Tem que tirar isso aqui, ó, para poder lavar. É, né? Enfim, meus amores, agora o chão, que eu passei um pano aqui, ó, bem passadinho. E agora eu vou acabar de limpar aqui, né, que tá precisando. É, né? É, né? Gente, olha só, passei um pano bem passadinho. Aqui na cozinha, ó, o chão tá até brilhando. Esse chão parece que tá sujo, né? Mas não, ó, tá limpinho. Dá para ver até a diferença. E tudo limpinho, graças a Deus. A única coisa que eu quero fazer, gente, é tirar um dia para poder limpar os vidros de toda essa casa. Não, mas é toda a casa mesmo. Aqui da cozinha, tô ofegante. Da cozinha, lá dos quartos, da sala. A porta aqui da cozinha também. Então, eu quero tirar um dia para poder limpar de dentro e de fora, né? Algumas, é, de dentro eu vou ter que passar uma buchinha e depois passar um paninho. É, tipo, aquele limpo, é, lavagem a seco, né? E por fora eu lavo. Gostei bastante porque, ó, vai dar para poder fazer vários ângulos aqui, ó, para poder cozinhar. E quando eu tiver já terminando e tiver feito mais comida, dá para mim poder colocar as panelas aqui em cima, né? Fazer as coisas para vocês, né? Ai, eu gostei bastante, gente, desse jeitinho assim, ó. Só faltam uns tapetinhos, né? Ai, eu acho que ia ficar tão bonitinho com os tapetinhos aqui, ó. Eu coloquei a capa do botijão de gás para lavar. Vocês até deram uma sugestão para poder colocar o botijão de gás do lado de fora. Por exemplo, se eu colocasse do lado de fora, ia ser só lá atrás. Aí, para poder trocar o botijão de gás, iria ter que atravessar a casa inteira, passar lá do lado de lá. Nossa, que trabalheira que dá, gente. Agora, se o fogão fosse aqui, ó, era mais fácil. Ou, se não, se o fogão fosse aqui, tivesse aqui mesmo. Só que eu, gente, parece que eu tenho bicho. Eu não paro quieto com as coisas. Vocês sabem disso. Eu não paro quieto com as coisas. O fogão já está aqui de novo, ó. De novo, não. Ele esteve aqui, ele esteve lá. Mas aqui, eu acho que ele não esteve ainda, não. E eu gostei desse jeito, ó. Ficou bem lindinho. Amei. E ficou bem afastado do... Aqui, ó, ficou bem afastado, tá, gente? Bem afastado mesmo. Não vai ter risco de esquentar aqui, não. E depois eu vou comprar uma cortina, igual eu falei pra vocês, né? E foi isso, meus amores, do nosso vídeo de hoje, né? Vocês viram que eu dei uma mudancinha aqui na cozinha, né? Troquei o fogão, ó, de lugar. Eu achei que ficou bem bacana, né? Vim agradecer aqui a presença de vocês. A presença de cada uma de vocês. De cada um também, né? E dizer, gente, que o óleo de mirra, ele está em promoção hoje. Vou deixar aqui, ó, no primeiro comentário fixado, tá bom? E também o link de todos os produtos aqui na descrição do vídeo, tá bom? O óleo de mirra, gente, ele é cicatrizante. Ele cicatriza aqueles fios machucados. Ele serve também pra lábios ressecados, pra pés rachados. Ele serve também pra cicatrizar feridas, né? Pontas ressecadas, pontas duplas. Ele é um óleo milagroso, gente. Ele é um óleo de mirra. Ah, e deixa eu falar aqui pra vocês. Vou deixar meu WhatsApp aqui, ó, também na descrição e nos primeiros comentários. Pra vocês que interessarem a saber mais sobre os produtos e quiserem frete grátis. Ó, presta atenção. Se você quiser frete grátis, desconto, me chama no WhatsApp, tá? Que é só lá que você vai conseguir o frete grátis e desconto, tá? Se você comprar por conta própria, você mesmo clicando no link, você vai pagar o frete. Mas, por vocês serem minhas seguidoras, minhas maravilhosas, eu vou tá fazendo isso por vocês, tá? Aí é só vocês me chamarem lá no WhatsApp. Bel, quero tal produto. Você faz o frete grátis pra mim? Que eu faço sim, tá? É só me chamar que eu explico direitinho como que funciona, tá? E é isso. Fiquem todas com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.